MÚSICA Lá 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 anda mate Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Xerequinha 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 Vem porra, v vai puro, vai puro Vai pirói, vai pirói, vai pirói, vai pirói, vai pirói, vai pirói, senta na vó Nós dois dois pelado na cama, e ela só no talento Socando, fudendo e dançando Socando, 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 dançando Pega, 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 pega No meu paulo Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Xarequinha, xarequinha Toma, 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 toma A cheque, a cheque, a cheque, oh toma, toma Vai porra, vai tilai, vai tirae, santa na vara A CIDADE NO BRASIL